Boa tarde, eu sou o Robert Story. Esta proposta, a segunda versão, o nome mudou, está diferente ao que aparece na agenda, mas vou falar sobre isso já daqui a pouquinho. O texto atual na sessão 1 e 2 para os princípios da administração adequada e dos recursos do LACNIC. Não preciso ler porque está tudo aí. Diz que a numeração de recursos sobre a administração do LACNIC deve ser distribuída entre as organizações legalmente constituídas dentro da região dos serviços e principalmente nas redes que estão servindo. A justificativa, a mudança que queremos fazer aqui é para permitir que os operadores de servidores raiz possam solicitar recursos na região. Região, aqui a maioria dos servidores de raiz, 69%, estão baseados num só RIR, todos os seus recursos. Então, a diversidade do RIR aumenta a resiliência do sistema de servidores raiz, do servidor raiz. Claro que a validação da rota RPKI está baseada em assinaturas do RIR. Então, tendo diversos RIR significa que há uma falha no RIR. Então, mais diversidade significa que o sistema de rotas vai se manter mais estável. Na versão 1, eu tentei ser mais geral e me apoiei na opinião do LACNIC, que se qualificou como infraestrutura da internet crítica global. Isso foi o que mais recebeu comentários e preocupações na versão 1, para reduzir o escopo um pouquinho, para que tenha certeza de que ninguém está tentando usar a ampla natureza de infraestrutura crítica global na versão 2. Mudamos isso para especificamente dizer que as exceções devem ser concedidas aos operadores de servidor raiz do DNS, fora da região de serviços, especificamente para o fim de operações globais NKs, no serviço raiz do DNS. Para ser bem específico, estamos tentando permitir exatamente isso e só isso. Acho que esse foi o meu último comentário. Muito obrigada, Robert. Convidamos Franco Cabrera, do staff do LACNIC, para apresentar a análise do impacto. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, esta análise de impacto feita pelo staff para a proposta em questão. Como nosso comentário é que, se essa proposta chegar a consenso, assumimos que fica resolvida a questão da cobertura e o staff do LACNIC poderá interpretar dentro da definição de, entre outros, na sessão 2332, micro-alocações e infraestrutura crítica, que, nesses casos, é possível atribuir recursos do POUD à infraestrutura crítica. Não temos recomendações nesta versão da proposta. E também não tem impacto nos sistemas, mas sim mudaria a operacionalidade dos analistas de registro. Muito obrigada. Obrigada, Franco. Vamos começar agora o tempo de discussão. Convidamos todos vocês a compartilhar suas dúvidas, opiniões e comentários sobre a proposta apresentada. Podem se aproximar aos microfones aqui na sala, os que estão presencialmente, aqueles que estiverem conectados remotamente. Vocês têm o botão de consulta na parte de baixo da tela do Zoom, no painel de Q&A, ou levantar a mão virtualmente e pedir o microfone. Cada pergunta tem dois minutos para sua formulação e dois minutos para a resposta do autor. Lembramos que estamos com tradução simultânea, por isso pedimos que falem pausadamente no seu idioma nativo e que nos indiquem seu nome, sua organização e a sua postura a favor ou contrários à proposta. Só queria esclarecer que estou a favor da proposta, acho que essa versão chega a um ponto que era uma das preocupações, garantir que o uso fosse específico. Ou seja, usado apenas para o DNS, NCAS, global e ficou bem específico. Então, isso também traz segurança para o uso dos recursos de infraestrutura crítica. Então, sou a favor. Hernán, eu também sou a favor da proposta. Gostaria de destacar, como o Robert mencionou, a primeira versão era muito ampla e ele mesmo propôs, várias alternativas, não sei se foram quatro ou cinco, na lista para reduzir. Isso nos permitiu, então, chegar a um consenso. Eu tenho certeza que ele vai receber apoio para a sua proposta. Mais algum comentário? Não sei se na sala do Zoom alguém tem algum comentário a fazer. Obrigada, então, a todos por compartilharem sua opinião. Agradecemos ao autor. Muito obrigada, Robert. Agora vamos medir a temperatura da sala para levar em conta na hora de chegar, saber se temos consenso. Lembremos que por mais que no Zoom diga a palavra votação, nós não fazemos uma votação. Simplesmente fazemos uma sondagem para medir a temperatura da sala. Vamos ativar o poll para a sala do Zoom e o consenso será avaliado segundo os comentários da lista, incluindo os comentários da lista, mas não vamos considerar isso um processo de votação. O staff do Lachnik pode nos ajudar a fazer a contagem. Vamos começar com a sondagem aqui na sala. Levantem a mão, por favor, quem estiver a favor dessa proposta. Levantem a mão durante um minuto. Podem abaixar a mão. Podem abaixar a mão. Levantem agora a mão, aqueles que estiverem contra esta proposta. Muito obrigada. Levantem a mão, aqueles que se abstêm. Nem contra, nem a favor. Podem abaixar a mão. Abaixar a mão. A proposta LAC 23 e 26 de sessão para provedores de infraestrutura crítica global termina as suas oito semanas de discussão inicial no dia 29 de maio de 2024. Portanto, a partir desse dia, até daqui a duas semanas, os moderadores comunicaremos à comunidade se a proposta chegou ao consenso ou não. Convidamos vocês a continuar a discussão na lista de políticas. Continuamos agora com a proposta LAC 20 e 23 e 4. Tchau, tchau.